Oi, essas lindas! Hoje eu vim contar sobre a minha experiência com o Dio de Cobre, por que que eu coloquei, se eu indico ou não, se dói, qual o valor eu paguei, enfim, eu vim contar a minha experiência e alertar vocês também de algumas situações que eu passei que não precisaria ter passado. Antes de tudo, eu só vou explicar pra vocês o porquê dessa maquiagem super azul. Eu acabei de gravar um vídeo de carnaval de inspiração e resolvi já aproveitar a maquiagem pra gravar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente, o que que é Dio, né? Dio é um dispositivo intrauterino, é um método contraceptivo como anticoncepcional, a injeção, porém o Dio de Cobre, que é o que eu optei colocar, ele é livre de hormônios. Esse foi o principal motivo pra eu ter optado em colocar o Dio de Cobre, porque realmente eu não queria mais usar anticoncepcional, nada com hormônio assim. Eu fiquei um tempo sem tomar anticoncepcional, tomei na verdade durante 10 anos, e aí eu fiquei um tempo sem tomar pra ver como que o meu corpo ia reagir, e eu me senti muito mais disposta, muito melhor em vários sentidos, então eu resolvi tirar de uma vez esse anticoncepcional, e eu queria algo que não tivesse hormônio. E o mais indicado hoje é o Dio de Cobre. Primeira coisa, eu não estou indicando nada pra vocês, não estou afirmando que vocês têm que colocar, enfim. Eu tô contando a minha experiência e o motivo de eu ter colocado o Dio de Cobre. Eu indico, inclusive, vocês procurarem um bom profissional, que eu vou contar um caso que aconteceu comigo, pra conversar direitinho com vocês, pra fazer os exames, enfim. Bom, então eu resolvi tirar o anticoncepcional, porque hoje em dia a gente tem acesso à internet, comecei a ler várias notícias sobre o anticoncepcional, que poderia causar trombose, que não era tão positivo, fiz a experiência de tirar durante um tempo, realmente me senti muito melhor e resolvi parar de tomar o anticoncepcional. E aí eu comecei a procurar um método contraceptivo que não tivesse hormônio, o mais indicado hoje é o Dio de Cobre, né? Antigamente até tinha várias pessoas que falavam que só poderia colocar o Dio de Cobre quem já tivesse filho, meninas mais novas não poderiam colocar, porque depois não poderia ter filho. Mas hoje sabemos que isso não é verdade, que é sim indicado, que pode ter filho, pode colocar e ter filho depois. Então, isso era um ponto que me preocupava muito e é tranquilo. Bom, uma coisa positiva também, que ele dura o que eu coloquei 5 anos, tem o de 5 anos e o de 10 anos, o meu dura 5 anos e então a gente fica meio que tranquila, né? Não precisa ficar tomando remédio, com medo de esquecer. Foi um ponto super positivo também, que eu era super neurada. Ele tem 99,3% de eficácia, então ele é até mais do que o anticoncepcional. Não é 100%, na verdade, nada, nenhum método é 100%, a não ser que você não tenha relação sexual. Então, pode engravidar. Inclusive, eu conheço uma pessoa que engravidou com o Dio de Cobre, mas poderia ter engravidado com o anticoncepcional, com várias pessoas engravidas. Então, é uma coisa assim, é um risco que a gente corre, né? Nada é 100%. Um ponto negativo, o fluxo da menstruação aumenta muito. Eu fico em torno de 5 dias, normal, né? E uma cólica muito forte. Eu não tinha cólica. Eu sabia disso tudo antes de colocar. Bom, então eu resolvi colocar o Dio de Cobre. Fui até um consultório, por indicação de uma pessoa que eu confio muito, que até consultava com essa ginecologista. Mas eu fui, conversei com ela. Ela não era minha ginecologista, a minha era de Pará de Minas. E eu fui em Divinópolis, tá? Porque Divinópolis é mais perto da minha cidade, que eu tô morando hoje. Fui lá, conversei com ela, que eu tinha interesse de colocar o Dio. Como que seria, se ela indicaria. Então ela me indicou de mediar, falou que era super bacana. Explicou o que eu falei pra vocês sobre eficácia, que era muito melhor que o anticoncepcional. Que não era abortivo, que era uma coisa que me preocupava muito. Então, enfim. Ela me olhou, assim, falou que eu tinha uma ferida também no útero. Que eu tinha que calterizar com muita urgência. E que eu poderia fazer isso tudo no outro dia, né? Então, assim, eu fiquei um pouco assustada. Porque ela falou que a ferida, se eu não calterizasse, eu poderia ficar infértil. Uma coisa que não é verdade, tá, gente? No meu caso, não foi. Então ela já era uma pessoa meio que má fé, um pouco muito mercenária. Mas como eu não conhecia, não tinha maldade, né? A gente não é externo ao assunto. Eu acreditei, né? Então, no outro dia eu já marquei. Ela me cobrou um valor super alto pra colocar o Dio. Um detalhe muito importante, que eu tive pessoas conhecidas que me falaram que colocaria... Eu tenho Unimed, né? Um plano de saúde. Que colocaria pela Unimed que o gasto, tipo, era cento e poucos reais só. Se eu não me engano. Não sei se eu tô falando certo, mas... Era cento e poucos que eu pagaria só. Ela me cobrou mil reais pra colocar o Dio. Porque falou que o dela era importado. E... Que o da Unimed era nacional. E que o dela, o risco de engravidar era muito menor. Isso também foi uma mentira. A gente já tava avaliando tudo isso pra tomarmos as providências. Mas eu queria contar pra vocês, pra quem colocar até essa maldade, sabe, gente? Então, ela me cobrou mil reais pra colocar o Dio. E no outro dia eu já coloquei o Dio. E ela me cobrou mais mil reais pra queimar a ferida. Então, eu paguei dois mil reais pra ela. Ela não fez nenhum exame pra ver se eu poderia colocar. Se eu tava apta a colocar. E como eu não sabia, né? Hoje eu fui em outras médicas e peguei todo conhecimento. Eu acreditei nela. Então, uma coisa muito importante, gente. É importante fazer o preventivo antes de colocar o Dio. É importante no ecologista também te pedir um ultrassom. Pra ver a posição do útero. Pra ver se tem alguma má formação que impeça de colocar o Dio. E aí, exames também pra ver se você tá grávida. Porque se você colocar o Dio grávida, pode abortar. Então, inclusive, eles têm que colocar quando a mulher está menstruada, sabe? Porque primeiro que ele tem certeza que a pessoa não tá grávida. E dói menos também, sabe? Enfim, nada disso aconteceu. Eu não estava menstruada. Ela não me pediu nenhum exame. Ela colocou simplesmente porque ela achou que tava tudo certo. E eu tinha que colocar. Cauterizou a ferida no mesmo dia e colocou o Dio. Bom, errado também, tá? Não poderia ter feito isso. Pra cauterizar a ferida, eu não senti dor assim na hora. Porém, no Dio. Na hora que ela colocou, eu senti uma cólica muito forte. Mas coisa de um minuto. Até aí, tudo bem. Eu fui, tipo, suportável. E ela falou que dali em diante ia parar a dor. Vida que segue, normal. Eu até perguntei se eu tinha infeliz de repouso. Nada disso. Tranquilo. Só que a dor não parava. Eu perguntei ela se tinha algum medicamento. Ela não me indicou nada. Nenhum remédio. E como eu nunca tive filho, meu útero, ele é... É tadinho, né? Então, assim, tem gente que sente dor. Depois, tem gente que não sente. Isso é muito relativo. Eu senti muita dor. Muita dor. Uma dor, assim, que eu não sei explicar. E não foi, tipo, só na hora. Foi depois. A dor foi aumentando, aumentando, aumentando. Foi ficando, tipo, meio insuportável. Foi muita dor. Eu tentava ligar pra essa médica. Ela não me atendia. Ela não me receitou remédio. Eu ligava no consultório. Que ela não passou o telefone dela, particular. Que é uma coisa que eu acho que, assim, se o médico preocupa mesmo com o paciente, ele passa o telefone dele pra ver se tá tudo bem. Se tiver alguma coisa pra gente pedir um help, né? E como eu fui na ginecologia semana passada, expliquei pra ela tudo o que aconteceu. Ela falou, Fernanda, ela tinha que ter te dado um remédio antes. Pra amenizar. Tipo, meio que um anestésico, sabe? Que a gente toma. E depois, ela indicava, essa que eu fui na semana passada, quatro dias pras pacientes dela, né? Ela indicava quatro dias de medicamento pra amenizar. A dor, sabe? Na verdade, nem uma dor lá. É uma colhe que, tipo, parece que tá abrindo o seu útero, né? Então, eu tive uma má sorte em relação a isso. Uma médica não muito legal. Nada legal. Muito mercenário. Pensou só no dinheiro. Mentiu pra mim várias coisas, assim. E ela não cobrava um valor muito alto. Ela não pediu nem um exame. E se eu tivesse grávida, a gente poderia ter abortado o menino, sabe? E foi isso. Então, minha experiência não foi muito legal. E o que que aconteceu? Depois, eu tive um sangramento por 40 dias. Eu tive até uma anemia depois. Dois, infecção. Tudo... Tudo doido, assim. Então, por isso, é importante você ter um médico de confiança. Um médico que te dê um suporte. Né? Que seja super correto. Que seja humano, tá? É uma dica que eu queria muito passar pra vocês. Porque eu não tive esse conhecimento antes de colocar. Então, meio que... A gente vai confiando na médica, né? Mas é algo positivo, sim, o Dio de Cobre. Há quatro meses que eu coloquei. Menos de quatro meses. Mas o meu ciclo agora normalizou. A pele, minha pele deu uma piorada, assim. Eu comecei a ter um pouco de espinhas. Mas eu também esperava. E isso foi me orientado. Uma das poucas coisas que foi orientado. Que a minha pele iria piorar. Porque o anticoncepcional acaba ajudando na pele. Eu não acho certo que pessoas tomarem o anticoncepcional pra melhorar a pele. Porque você tá ajudando no bombo de hormônio feminino pra melhorar uma coisa que você pode melhorar de outras formas, sabe? Que é cuidando mesmo da sua pele. Mas, enfim, gente. É muito relativo em relação à dor. Eu acho que se for um médico realmente bacana. É não tem... É suportável. É um processo que passa rápido. E que é muito mais positivo do que negativo. Mas é isso, gente. Eu vim contar uma experiência e alertar vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tomem bastante cuidado com o médico que vocês forem. Realmente pesquise sobre ele. Porque isso não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Então tem que ser olhado, assim, com muita cautela. Com muito cuidado. Se gostou do vídeo, deixa um like pra mim. Deixa mais opções. Mais temas de vídeos aqui abaixo nos comentários pra eu fazer. Pra eu voltar com outros assuntos aqui no canal. Que você tem interesse. Não esqueça de dar seu joinha. Compartilhe esse vídeo com suas amigas. Se inscreva no canal. E vem cá me seguir nas redes sociais. Pra vocês me acompanharem da minha rotina. Pra gente ficar bem coladinho. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.